Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Uma das atribuições do Ministério da Justiça e Segurança Pública é combater o tráfico de drogas e crimes conexos por meio da recuperação de bens que financiem essas atividades criminosas ou que dela resultem. Todo esse trabalho está sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandada por Luiz Roberto Bejora, hoje conosco aqui no Brasil em Pauta. Seja muito bem-vindo novamente aqui no Brasil em Pauta, né, secretário? Boa noite. Boa noite, Paula Sálvia. Boa noite aos ouvintes aí do Brasil em Pauta. É uma satisfação, prazer retornar. Agradeço por abrir esse espaço aí para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas apresentar e apresentar os seus projetos. No ano passado o senhor veio aqui e vários projetos estavam engatinhando, né? Agora o senhor volta com alguns resultados para mostrar para a gente. Quais são eles, secretário? Veja, como eu havia falado no ano passado, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a Senada, ela está com foco de atuação na gestão dos ativos apreendidos do crime organizado e a utilização desses recursos para aplicação em políticas públicas, tanto na área de prevenção, cuidado e atenção ao dependente químico, como também no reaparelhamento das polícias. E o Fundo Nacional Antidrogas, por conta também de uma mudança da lei no ano passado, começou a receber esses recursos justamente desses bens apreendidos de traficantes de drogas no país, não é isso? Exatamente. Nós, a partir do ano passado, nós contratamos leiloeiros em todas as unidades da federação, nós tivemos uma arrecadação expressiva no ano de 2018, a arrecadação era em torno de 40 milhões, em 2019 nós chegamos em 92 milhões e agora em 2020 até setembro nós fechamos 113 milhões de reais arrecadados do crime organizado com a venda desses bens. Olha que bacana! E como que funcionam esses leilões, secretários? Bom, esses leilões são realizados pela internet, online, principalmente nesse período de pandemia, os leilões estão sendo realizados no site dos leiloeiros, os leiloeiros fazem a publicação, a visitação ocorre com o agendamento, para poder preservar a questão das questões sanitárias e os leilões ocorrem aí mensalmente. E são bens apreendidos do tráfico de drogas? Exatamente. São bens apreendidos do tráfico de drogas, embora a Senad teve ampliado a sua competência hoje para também alienar bens relacionados a outros tipos de crimes, inclusive de corrupção. A exemplo do que ocorreu com o leilão das joias do Cabral, ocorrido aí há pouco tempo. Existem convênios, um foi com o Conselho Nacional de Administração Federal e o outro com a Conab. Um para fazer a gestão dos bens e com a Conab foi esses 30 mil quilos de ração apreendidos no Acre, foi isso? Exatamente. Ração animal, né? Exatamente. Além da contratação de leiloeiros em todo o território nacional, nós fizemos algumas parcerias estratégicas para a Senad. A exemplo da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que faz a gestão dos ativos biológicos. Então, rações, animais, grãos, bovinos, em geral, são vendidos pela Conab, com parceria com a nossa secretaria. E com o Conselho Nacional de Administração Federal? O Conselho Federal de Administração Federal, ela está administrando empresas. Nós fizemos uma parceria, o juiz determina para a Senad, que indica administradores para serem, fazer a administração dessas empresas. E o senhor falou que já foram arrecadados, então, nesse ano, 113 milhões de reais com esses leilões. A maior parte deles se concentrou em 2020 até outubro de 2019, eles não eram tão intensos, né? E quais são as metas? Tem metas para 2020 até o fim do ano? Nós temos a meta de arrecadar esse ano em torno de 200 milhões de reais. É uma meta um pouco ousada, mas nós estamos aí com vários bens a serem alienados, inclusive fruto dessa administração com o Conselho Federal de Administração, na qual nós temos um hotel na Califórnia que vale mais de 40 milhões de dólares, né? E também várias fazendas e empresas que foram apreendidas na Operação Comendador Arcanjo. Então, se nós conseguirmos vender esses bens, nós vamos conseguir atingir essa meta e talvez ultrapassá-la. E em relação a moedas apreendidas, moedas estrangeiras apreendidas, como é que é o procedimento? Difere da questão desses bens? Como é que funciona? É, nós tivemos com a aprovação da Lei 13.886, uma previsão expressa de que a Caixa Econômica deverá fazer alienação dessas moedas estrangeiras apreendidas do crime organizado. Então, nós tivemos, no ano passado, uma venda de 12 milhões de dólares, que converteu em praticamente 60 milhões de reais aos cofres públicos dirigidos para a Senad. Então, essa previsão já está na lei e foi feita uma venda para o Banco of America, nos Estados Unidos, que recebeu essas moedas e repassou recursos via Caixa Econômica para a Senad. E daí a Senad aporta os recursos no Fundo Nacional Antidrogas. Exatamente. Então, isso contribuiu para um aumento para 92 milhões na nossa arrecadação. Agora, o senhor tocou no ponto interessante, quer dizer, nada disso era possível antes da Lei 13.886. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ela e como que ela mudou essa questão jurídica em relação à apreensão de bens, aos leilões. Nós tivemos aqui, no ano passado, falando da medida provisória 885, que estava tramitando no Congresso Nacional. Felizmente, foi aprovada, foi transformada em lei a medida provisória e essa lei traz mais agilidade e eficiência na gestão de ativos. Ela possibilita, por exemplo, que uma vez alienado antecipadamente um bem, se houver reversão dessa decisão judicial após alguns anos, o juiz determina que se devolva esse recurso atualizado pela Selic. Então, isso possibilitou, deu mais segurança jurídica e confiança ao Poder Judiciário, de forma que aumentaram, sobremaneira, as alienações antecipadas resultante desse crime. Antes da Lei 13.886, as alienações antecipadas, elas não existiam em termos legais? Já existia a previsão legal, a Lei 13.840, na realidade, que trouxe uma previsão de que o juiz deve fazer a venda antecipada num prazo de 30 dias a contar do conhecimento da apreensão desse bem. É claro que a gente sabe que esse 30 dias é um prazo muito curto, mas essa lei trouxe uma mudança de cultura. Então, nós estamos trabalhando junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, com as polícias federais e estaduais para aplicação dessa lei. Havendo operações, nós já estamos trabalhando para que esses bens sejam vendidos no mesmo ano, de preferência, no mesmo semestre em que houve essas apreensões, para evitar a desvalorização desses bens. E antes os prazos eram 5, 7 anos, ou demolhada, né? É, a legislação já previa que o juiz avaliasse caso de perda do valor econômico ou dificuldade na gestão desse patrimônio, o juiz determinaria a avaliação, mas não tinha um prazo específico. Então, ficava muito a critério dessa análise judicial. Hoje, a lei inverte essa questão. Para o juiz não determinar a alienação, ele vai ter que justificar por que é importante aguardar o trânsito em julgado. Essa mudança no funcionamento da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, passando a prevenção para o Ministério da Estadania e ficando a repressão, a oferta de drogas no país para a Secretaria, trouxe uma melhoria na gestão? Com certeza. Nós podemos focar mais na área de gestão desses ativos, na alienação, na contratação de profissionais para fazer essa gestão dos bens. E, com isso, nós estamos conseguindo levantar recursos para aplicação das políticas públicas, tanto de prevenção como combate às drogas. Nós temos vários projetos que estão sendo financiados e fomentados com esses recursos. O senhor poderia exemplificar algum? São vários projetos. Até tem uma lista aqui, se me permitir, eu vou comentar alguns casos. Nós temos, por exemplo, a capacitação de peritos. Nós fizemos a capacitação de peritos em todos os estados no ano passado, esse ano continua. Estamos capacitando os peritos para a descoberta de novas drogas. Então, os recursos oriundos do tráfico estão financiando a capacitação de peritos para melhor análise e descoberta de novas drogas, principalmente as drogas sintéticas, que sempre surgem novidades. Outro projeto, perícias de veículos também. Nós estamos financiando um centro de desenvolvimento de cães falejadores, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Isso deve ser inaugurado ainda este ano. A ideia é que nós tenhamos treinamento de cães, de instrutores, tem um espaço reservado para isso. Então, nós vamos poder atender todo o Brasil, não só os órgãos da polícia, mas a própria Receita Federal, o Ministério da Agricultura, porque entendemos que essa política de cães falejadores é muito eficiente na fiscalização, amplia e dá mais eficácia nos resultados. E essa escola vai funcionar aqui em Brasília, se eu não me engano, né? Exatamente, na sede da Polícia Rodoviária Federal. E são 4 milhões de reais que estão sendo aportados nesse projeto. Exatamente, 4 milhões de reais. Nós tivemos recentemente um aporte de 13 milhões de reais na fronteira, no combate ao tráfico, ao descaminho, ao contrabando, através de um sistema de rádio troncalizado digital, que hoje permite a comunicação entre Mato Grosso do Sul, Paraná, toda a fronteira chegando até a Amazonas. Ali na fronteira com esses outros países americanos. Exatamente. Então, isso já foi inaugurado recentemente e já está em funcionamento. Foram recursos retirados do tráfico que hoje serve para combater toda a criminalidade organizada. E que deu suporte ao programa Vigia. Exatamente. Ele possibilitou a maior eficiência nas atuações do programa Vigia, além da própria segurança dos agentes que estão trabalhando na fronteira. Bacana. Daqui a pouquinho a gente volta com novos exemplos. A gente pode abrir o bloco com o senhor apresentando outras iniciativas que receberam recursos do Fundo Nacional Antidrogas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Ok. Vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí. O Brasil em pauta volta já já. Estamos de volta com o Brasil em pauta. O entrevistado é o secretário nacional de políticas sobre drogas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Roberto Bediora. Secretário, entre um bloco e outro aqui, a gente fica sempre conversando. E o senhor falou que tem um banco de projetos, então, para receber esses recursos do Fundo Nacional Antidrogas? Exatamente. Nós criamos esse banco de projetos para receber as demandas dos estados e poder selecionar aqueles que têm convergência com a política nacional sobre drogas. Então, todos os estados podem apresentar esse banco de projetos. Na realidade, já apresentaram e eles estão sendo atendidos conforme a disponibilidade orçamentária. Um desses projetos que estão no banco de projetos, o senhor considera um projeto interessante? Sim. Um dos projetos é o chamado drogômetro, que nada mais é do que o bafômetro para as drogas. Esse projeto já está em fase de teste dos equipamentos. Nós recebemos equipamentos para fazer o teste piloto em algumas cidades. Ele detecta o uso de substâncias psicoativas no trânsito. Então, drogas como cocaína, maconhas, anfetaminas, são possíveis de detectar através desse aparelho. E o objetivo é a fiscalização no trânsito. Hoje, a lei já permite, ela prevê que tanto o álcool como outras substâncias psicoativas são puníveis, são infrações graves e isso possibilita que nós, já tendo a legislação, já possamos usar esses instrumentos. Quais as cidades que já estão em funcionamento? Em Brasília, se eu não me engano, está ou não? Em Brasília foi feito um teste, né? Mais com base na saliva, né? Esse teste ainda não está em funcionamento. Foi só feito um teste inicial, não está em funcionamento. Mas a ideia é fazer piloto em algumas cidades aí no Brasil. E também tem um projeto interessante que eu vi ali no âmbito da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que é o projeto Check-in. Como é que funciona? É um sistema virtual onde os estados compartilham informações, é isso? Exatamente. A primeira dificuldade que nós encontramos quando assumimos a Secretaria é saber onde que estavam os bens, o patrimônio. Porque o judiciário geralmente decide sobre aquele bem e esse bem vai ficar em algum pátio da Polícia Civil do Estado ou da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Esse projeto Check-in possibilita que o detentor do pátio alimenta as informações com os dados daquele veículo. Então isso é feito tudo via internet, esses elementos já chegam para nós e nós já conseguimos a partir daí emitir a ordem de serviço para o leiloeiro fazer a venda desses bens. E isso em relação a aeronaves, imóveis também? Exatamente. Qualquer bem, esse procedimento. No caso de venda antecipada, o juiz deve determinar, daí é o preenchimento de um formulário e encaminhar para nós de forma bem simples, a gente já autoriza também o leiloeiro a fazer a venda antecipada. Agora, um ponto que a gente não tocou no primeiro bloco, mas acho que vale a pena esclarecer até para o telespectador, é que uma parte desses recursos ligados às polícias civis, a operações das polícias civis em relação ao tráfico de drogas volta para eles pelo Fundo Nacional Antidrogas. É isso, secretário? Exatamente. A ideia é criar um círculo que nós chamamos de virtuoso. Então a polícia faz a apreensão do bem, esse bem é alienado dentro do Estado, 40% desses valores retornam para as polícias que fizeram a apreensão. Então, com isso, a polícia tem o reaparelhamento e consegue aí fazer mais apreensões e com reflexo ainda de redução da criminalidade. Agora, voltando só um pouquinho na questão dos leilões, também acho que é uma curiosidade das pessoas que nos assistem. Como que as pessoas podem ter acesso à informação que vai ter um leilão? Onde que isso é publicado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública? O valor do bem é um valor inferior no leilão em relação ao bem comercializado no mercado? Três perguntas. E as pessoas podem ter segurança na aquisição desses bens? Bom, inicialmente, no site do Ministério da Justiça, nós temos lá na aba Minha Proteção, gestão de ativos ou políticas públicas sobre drogas, vai encontrar lá uma relação dos editais de leilões, vai poder entrar diretamente no edital do leiloeiro e dar o lance para participar do leilão. Então, lá está todas as informações do nosso site, que remete ao site dos leiloeiros. O endereço eletrônico é qual? É o site do próprio Ministério da Justiça, na mj.gov.br, na aba Minha Proteção, gestão de ativos ou políticas públicas. Lá vai encontrar leilões, clique em leilões, vai aparecer todo o calendário de leilões a ser realizado durante o mês. É interessante as pessoas estarem constantemente ali navegando no site. Exatamente. Com relação à vantajosidade da participação do leilão, nós tivemos aprovação, na Lei 13.886, da possibilidade da alienação abaixo do valor do mercado, desde que não seja inferior a 50%. Então, normalmente, os leilões se iniciam com 50% do valor da avaliação, então é muito atrativo e aí nós temos conseguido sucesso nesses leilões. Com relação à última pergunta que se refere à garantia, a garantia, a segurança com relação a essas aquisições, também colocamos na lei expressamente que quem adquirir um bem em leilão, ele está tendo uma aquisição originária. E essa aquisição originária, o livro é de pagamento de multas, encargos e tributos que incide sobre esse veículo. Sobre a aquisição, no caso. Exatamente. Perfeito. Agora, antes da gente falar um pouquinho dessas cooperações que o Ministério, ele coloca em prática com organismos internacionais, a gente vai falar das Nações Unidas ou mesmo países como a Colômbia, eu queria abordar um outro aspecto que eu acho que é um aspecto mais conceitual ligado ali ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e a essa área do senhor. Que é essa mentalidade, essa concepção que para combater o tráfico de drogas, essas linhas de transmissão do crime organizado, tem de se combater o bolso deles. A grana que alimenta isso. Exatamente. A Polícia Federal e as Polícias Civistas estão trabalhando na descapitalização das organizações criminosas. Porque se entende que não adianta apenas fazer a apreensão da droga e a prisão daquele traficante. Porque terão outros na fila já para assumir o comando. Então, o importante é trabalhar na descapitalização, ou seja, investigar o patrimônio, quem detém esse patrimônio. Muitos estão em nome de parênteses, de laranjas. E esse patrimônio apreendido acaba descapitalizando e atingindo o bolso dos traficantes. E com isso, realmente tem mais eficácia nas operações. E essa é uma experiência exitosa em outros países que o Ministério trouxe, a Secretaria trouxe para o caso brasileiro? Essa mentalidade? Eu acho que o Brasil está sendo pioneiro nessa apreensão de bens. Eu acho que o Brasil está fazendo essa apreensão. Não conheço outros países que fazem esse tipo de apreensão. Acho que o Brasil começou a fazer esse trabalho de forma pioneira. E em relação agora, vamos falar um pouquinho dessas reuniões que a Secretaria e o Ministério teve nesse ano com a Organização das Nações Unidas, com o PNUD. Como é que foram esses encontros? O que saiu desses encontros? Com o PNUD, nós estamos fazendo, estamos criando um centro de excelência. Que é o Programa das Nações Unidas. Exatamente. A ideia do Programa das Nações Unidas, a ideia é criar um centro de excelência. Desenvolvimento. Desenvolvimento para poder dar subsídios para aplicação nas políticas públicas na área de segurança pública. Então, são pesquisadores que são contratados e são feitas diversas pesquisas relacionadas ao tráfico, ao comportamento do narcotraficante, a questão das drogas relacionada à questão da segurança pública, quais os reflexos que uma política pública pode apresentar, quais os resultados e reflexos dessa política pública que foi implementada pelo governo federal. Então, ela visa medir esses resultados, bem como dar subsídio para novas ações dentro da política pública. E a partir disso, vocês vão criar um centro ali na Secretaria Nacional de Justiça, um centro que alimenta de informações, secretaria, é isso? Exatamente. São pesquisadores que vão fazer pesquisa, vão buscar no mercado, na sociedade, elementos para poder subsidiar essas políticas públicas. E com a Colômbia, vocês firmaram também uma parceria recente? Sim. Com a Colômbia, nós estamos... Eu tive, inclusive, visitando a Secretaria de Assuntos Especiais na Colômbia. Eles têm uma vasta experiência na gestão de bens aprendidos do narcotráfico, principalmente dos cartéis e, mais recentemente, das FARC. Então, eles têm um volume muito grande de bens que eles administram, empresas que eles administram. Então, fomos lá conhecer como funciona a Secretaria de Assuntos Especiais da Colômbia e trouxemos para cá essas experiências, assinamos um acordo de cooperação para que possamos colocar essas boas práticas aqui no Brasil também. E em relação ao Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, vocês estabeleceram, desenvolveram uma metodologia e agora vocês vão traçar o plano? Como é que vai funcionar? Exatamente. Recentemente, o CONAD aprovou essa metodologia e agora nós estamos numa fase de planejamento desse Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. O Plano Nacional de Políticas sobre Drogas é uma determinação da Lei 11.343 e também do Tribunal de Contas da União. Então, nós fomos buscar experiências nacionais e internacionais de como elaborar um Plano Nacional sobre Drogas e agora está na fase de planejamento, realização de oficinas. Inclusive, essa semana está sendo realizada oficinas e a ideia é trazer as experiências dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e também da sociedade civil, ouvir todos os atores, pesquisadores para poder formular um plano que realmente tenha eficácia e possa ser útil para o país. E existe uma expectativa de quando ele vai estar finalizado? Olha, a previsão é fevereiro do próximo ano. Então, é um plano que está sendo bastante trabalhado, bastante discutido, vai ser inclusive apresentado para consulta pública, para opinião pública. Então, no ano que vem deve estar pronto. O crime é uma coisa meio difusa, né, secretário? Você não sabe onde ele começa, onde ele termina. No Brasil, você tem essas grandes metrópoles que você tem ali problemas históricos, inclusive de desigualdade social, distribuição de riquezas, oportunidades. Considerando tudo isso, além das dimensões continentais do Brasil, é mais complicado elaborar um plano como esse? É, nós temos mais de 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, né, então isso dificulta bastante. Temos que levar em consideração a questão da fronteira, né, a questão de nós sermos vizinhos com os países fornecedores, né, de maconha principalmente, o Paraguai, né, de cocaína, a Bolívia, o Peru, a Colômbia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, essa nova política tem que olhar para as fronteiras e também tem que olhar para as grandes capitais, que são os destinatários finais dessa droga. Investimentos estão previstos no plano? O plano nacional, ele trata as diretrizes, metas, né, que serão realizadas ao longo do ano. Provavelmente, ele vai trazer obrigações não só para o Ministério da Justiça, mas outros ministérios também. Uma vez que o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, ele abrange vários ministérios, saúde, educação, Ministério de Relações Exteriores, economia, então são várias questões que são trazidas, inclusive há representantes de todos esses órgãos na elaboração desse plano. Então, é um plano para o país e logicamente vai ter previsão aí de investimento, ou pelo menos diretrizes para que se invista em determinada área e quais são as prioridades de aplicação de recursos. Já fica o convite, então, para o senhor, numa próxima oportunidade, vir aqui falar conosco sobre o Plano Nacional Antidrogas. Agradeço. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui, por estar trazendo esses resultados, né, da Secretaria de 2019 para 2020. Agradeço pelo convite, estamos à disposição na Senad, lá, quando quiserem, seremos presentes. Obrigado, secretário. Eu conversei com o secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Roberto Bediora. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o ABC Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto